Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de Dani Lima, que ontem, gente, ontem ela revelou a grande, grande novidade que ela disse que tinha para contar para os inscritos. É mudança, gente, mudança, é, desmontar, montar, trocar de quarto, de cozinha, porque é uma outra casa, é só isso, gente. O povo pensou que era outra coisa, mas não é não. O povo pensou que era outra coisa, mas não é, gente. Eu estou rindo porque é engraçado, gente, é muito engraçado. Mas ela disse que a mudança não é para outro estado, não é para outra cidade, não é para outro país, muito menos para outra galáxia, gente. Não, é aqui na Terra mesmo, na rua, aonde ela mora, gente. Ela disse, né, que vai morar aí na casa de uma prima, do job, não sei o quê, a casa tem três quartos. Enfim, gente, aí ontem no Instagram ela também revelou o motivo. Disse que é por causa do trabalho dela que é com a internet, né? Tem algumas públicas que ela não consegue gravar por conta dessa atual casa que ela mora, por causa de barulho. E também, gente, é, e também, né, ela vai aí, né, vamos dizer, criando conteúdo diferente, aquela coisa toda, né? Então, foi por isso que ela decidiu aí se mutar, né, gente? Pois é, mas ficou estressada, ficou estressada, porque disse que o povo chamou ela de cigano, perguntou por que que mais uma vez ela iria se mudar. Aí ela disse, gente, o que vocês têm contra os ciganos? Eu, hein, que coisa horrenda. Gente, eu, Daisy, não tenho nada contra os ciganos. Mas, na verdade, foram poucas as vezes que eu falei sobre eles parecerem ciganos aqui no meu canal, né? Mas, tem muitos outros canais que realmente chamam a Dani de cigana Dani Lima. Já pegou o apelido, gente. Teve jeito não, já pegou, né? E é um povo bonito, gente. É um povo que só, né, só usa ouro. Eu não vejo problema nenhum de ser chamado de cigana, né? Mas a Dani, a Dani vê sim, gente, senão ela não tinha se estressado no Instagram, não, né? E aí, gente, ela falou também o seguinte, né? Que as pessoas sempre vão comentar sobre ela, que os canais de resenha, de fofoca, fica falando sobre ela e isso é muito bom, porque o canal dela só cresce. Aí, tá vendo? Reconheceu, reconheceu que canal de resenha faz divulgação e de graça ainda por cima, né? De graça, porque a gente não é pago por nenhum canal, não, gente. A gente vem aqui, fala, mas não recebe nada da parte deles. A gente não recebe nada, é tudo de grátis, né? E aí, ela ficou chateada, gente. Disse que não liga, das pessoas ficarem falando, que se ela fosse pela cabeça das pessoas, pelo que as pessoas sempre falaram pra ela, ela não teria nem saído da primeira casinha que ela morava, casinha horrenda, que ela não gostava, né? Então, ela faz o que é bom pra ela, ela decide o que é bom pra ela. A pessoa pode vir, pode dar uma opinião, dizer que tal coisa é bom, mas que ela que decide o que é bom pra ela. Que bom, né, gente? Porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho, não é mesmo? É, gente, é piolho. Só que aquilo também, né? Muitos comentários, né, de pessoas que seguem a Dani há muito tempo, agora falando sério, sem brincadeira nenhuma, muitas pessoas que seguem a Dani gostam demais do conteúdo dela, né? E muitas das vezes comenta com ela, coisa que vai ser bom pra vida dela. Agora, se ela leva também essas pessoas, né, pro lado negativo, que as pessoas querem mandar nela, que as pessoas falam demais, fazer o que, né, gente? Eu acho que é ela que perde, né? Tanto em mudança, porque mudança sempre quebra alguma coisa, né? Teve aí ela com esse negócio de atraso da obra, porque ela inventou de lá pra Curitiba atrás de Maicon, né? Foi fazer o que lá? Eu não vi diferença nenhuma na vida dela, né? Eu não vi. Acho que as pessoas também não viram, porque esse que era os comentários nos vídeos da mudança dela de Curitiba de volta pra Bahia. Então, é aquilo. Se ela não segue bons conselhos, eu só lamento, porque é uma pessoa também que se acha sempre na razão, acha sempre que tá certa. E acaba quebrando a cara, né, gente? Pois é, teve o liquidificador dela que quebrou, né? Teve umas coisas que arranharam. Mudança é sempre um transtorno. Por mais que seja gostoso mudar de casa, né? Ir pra um outro lugar diferente, é um transtorno. Sempre acaba tendo algum tipo de prejuízo, né? No caso aí da obra, ela ficou meses, né? Acho que quatro, cinco meses sem mexer na obra, né? Teve também a coisa da escola da Lari, que ela ficou difícil de conseguir vaga pra menina. Ou seja, são várias coisas, mas é aquilo, né? A pessoa nunca dá o braço a torcer, tá sempre na razão. E por aí vai. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos nossos comentários. E até um próximo vídeo.